Marquinhos WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Tu pediu pra eu te prepara, na raba toma tapão Tu pediu pra eu te prepara, na raba toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinhos WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Tu pediu pra eu te prepara, na raba toma tapão Não vai, não vai, não vai loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa canha não tá lento, eu sei que vai querer descer Esse beat ultimado que te faz ser um bobo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinhos WF que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinhos WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Tu prepara, na gara na raba toma tapão Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cãe não tá lento e sei que vai querer descer Esse beat eu te mando que te faz ser o bobo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Martin, Martin, WF que te bota com pressão